Ah, meu amigo, sabe quem que a gente vai ouvir agora? Carminho! Eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar, então já deixa o gostei aí que você sabe que é Carminho, então é bom, né? O nome da música é O Quarto. E foi uma sugestão da minha querida amiga Maria Helena Costa Silva. Maria Helena, um abraço pra você, minha querida, muito obrigado. E se você que tá aí me assistindo quiser fazer igual a Maria Helena, manda sua sugestão pra mim, não perca tempo. Pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Paypal, se você quiser, e aí nos comentários aqui do YouTube também. Então manda sua sugestão aí qual é o vídeo que você quer ver aqui no canal do Johnny do Carmo. E por falar nisso, Johnny do Carmo sou eu. Muito prazer, eu sou músico, eu sou historiador, sou professor, tô sempre comentando vídeos, performances de artistas, vídeos de comédia, programas de TV, enfim, tudo que é culturalmente relevante tá no canal do Johnny do Carmo. E agora sim, vamos pra música, eu tô muito afim de ouvir a Carminho cantando O Quarto. Então se prepara aí, meu amigo, pega uma comidinha bem gostosa. E vem comigo. Neste quarto tão pequeno A voz da Carminho é espetacular, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como não se arrepiar ouvindo a Carminho quando ela solta a voz assim, né? Meu Deus, cara. Ainda mais cantando um fado, né? Que é a praia dela mesmo, que é onde ela se sente mais à vontade, né? É incrível. Juntos não somos um todo É sufocante o vazio E eu já nem sei de que modo Foi invadido Pelo frio É uma música que tem um andamento bem lento, né? Uma música... Dá até uma sensação até de melancolia, né? Quando a gente escuta, né? O jeito que a Carminho interpreta também aprofunda ainda mais esse sentimento, né? Ela sempre traduz muito na própria voz o sentimento que a música... Quer dizer, quando é uma música mais animada, mais agitada, uma letra um pouco mais alegre Ela consegue colocar isso no jeito que ela canta, na interpretação, no modo como ela coloca a voz Quando a música pede um clima um pouco mais melodramático, aí ela também consegue igualmente Acho que até melhor ainda fazer isso Porque ela tem um timbre de voz que combina perfeitamente para o fado, né? O jeito técnica dela, o vibrato que ela gosta de fazer bem marcado, né? Então, é isso É uma música com a marca da Carminho e com a voz incrível e retumbante dela Agora já somos três Mas esses não fazem um E essa respirada dela antes da frase também, né? Aprofunda ainda mais o sentimento de desespero Nem ao entrares tu me vês Este quarto é de nenhum Um coração que se partiu Que está sem nada a perder É este quarto vazio É este quarto vazio Onde não há e lá cabe o ar Ai, cara, olha É algo indescritível Assim, descrever o que a gente sente quando escuta uma cantora como a Carminho cantando Não é fácil não, cara Primeiro, a interpretação dela é magnética, né? É um negócio que você fica olhando pra ela enquanto ela tá trocando esse olhar com a câmera ali Isso atinge diretamente o espectador, né? De uma forma impactante demais A música já tem uma letra muito triste, muito sombria, né? Fala de solidão, tristeza, né? É uma música pesada nesse sentido aí Ela tem um andamento mais lento Que é justamente pra acentuar esse sentimento mais triste Esse é realmente um fado triste, né? Então, tudo que a Carminho faz aqui O jeito que ela canta Mesmo não sendo ao vivo Que é outra coisa que também pesa muito É um clipe oficial Ela tá... É um vídeo de divulgação da música aqui, né? Então não é uma performance ao vivo Que eu creio que ao vivo seja ainda mais forte, né? Aqui é um vídeo gravado e tal E é montado, editado de forma a ele ficar, né? Do jeito que tá, assim Passando essas imagens em preto e branco Tudo aqui remonta à tristeza Mas, cara, que música sensacional A Carminho é fantástica, né? Fora de série Eu já disse isso em outros vídeos que eu reagi aqui no canal Mas eu não canso de fazer elogios à Carminho E de dizer sempre que ela é, sim Uma das minhas fadistas favoritas, cara Eu já vi muita fadista Muita cantora ótima Aliás, já passou aqui pelo canal Mas, cara, a Carminho Ela atualmente Ela, a Marisa, a Sara Corrêa Né? Tem outras aí também muito boas, né? Gisela João Que canta muito também Mas a Carminho, a Marisa e a Sara Elas se destacam Realmente no fado É um negócio incrível, cara O jeito dela dançar Assim, a expressão corporal dela Também me lembra bastante Uma outra fadista que eu não falei antes Mas que seria justo eu falar também Que é a Ana Moura, né? Nesse vídeo aqui Eu acho a Carminho Bastante parecida com o estilo da Ana Moura A Ana Moura é muito corpórea, né? E aqui a Carminho também Tá com essa característica É raro Eu não tinha visto ainda Um vídeo da Carminho Se expressando corporalmente Tão bem quanto neste vídeo aqui Que a gente tá vendo Do quarto, né? A Ana Moura já é Mais especialista nesse assunto A Ana Moura faz bastante Assim, os movimentos corporais Não comparando, tá? Não quero comparar Não quero falar qual delas é melhor Qual não é Enfim, pra mim são todas maravilhosas Iguais Mas a Carminho aqui Ela tá num lado A gente tá vendo Conhecendo um lado Pelo menos eu tô, né? Conhecendo um lado Da Carminho Que eu não conhecia Esse lado mais físico Dela mesmo Ai, que voz Olha isso, cara Como ela sai de uma voz Tão forte ali Aquela voz de cabeça Alta pra caramba Ela volta pra voz de peito Mais grave Mais introspectiva Assim, ó Rápido É incrível isso, cara É este quarto vazio Onde na ilaca O ar Que música, hein? Maravilhosa, cara A Carminho também tem um lado De ter um contato muito grande Com cantores brasileiros, né? Ela é famosa também Por vir bastante pro Brasil Eu já vi ela dizendo Em entrevistas Que ela gosta muito De cantar no Brasil De visitar o Brasil E ela Toda vez que ela tá aqui Ela sempre acaba sendo convidada Por algum outro cantor Ou cantora importante Daqui do Brasil também Pra fazer participações, né? Ela já chegou a cantar Com Chico Buarque Alcione Entre outros Enormes Gigantes da música brasileira, né? Então ela é uma moça também Uma cantora muito querida E que faz um relativo Sucesso, sim Aqui no Brasil Digo relativo Porque a gente sabe Muito bem, né? O que que toca Na grande mídia E aqui brasileira Mas eu digo Que o sucesso relativo Que ela faz Aquele circuito De pessoas, né? Aquele pequeno nicho De pessoas aqui no Brasil Que gostam De música boa De uma música bem feita, né? De uma música bem cantada Dos bons artistas Enfim Da boa música em geral Apreciar a Carminho Eu tô pra ver Alguém que escuta a Carminho E não gosta, cara Ela é uma artista Maravilhosa nesse sentido Todo mundo que vê a Carminho Cantar Ouve a voz Incrível dela Acaba se apaixonando Pela artista Incrível E deliciosa Que ela é, né? E claro Com todo respeito Tá? Eu falo Deliciosa É essa voz Incrível dela Que preenche o ambiente Que enche a nossa alma De alegria Quando a gente escuta Mesmo sendo uma música Até mais triste Como foi o caso aqui De O Quarto Mas é claro, meu amigo Essa é só a minha opinião E agora eu quero saber a sua Não deixe de colocar Aqui nos comentários A sua opinião E a sua sugestão Pode ser também Pelo Facebook Instagram Paypal Enfim Tá tudo aqui na descrição E aqui na descrição Também, meu amigo Você encontra o link Pra Muval Que faz a edição Dos vídeos aqui Do canal do Jornal do Carmo Num trabalho maravilhoso E pode te ajudar também Se você é músico Sabe? Se você tem uma banda Quer divulgar o seu trabalho Aí nas redes Chama a Muval Porque a edição é tudo, cara Sem edição O vídeo não vai pra frente, não Então chama a Muval Que o preço é bom pra caramba E o trabalho O serviço É de primeira qualidade E eu tô chegando Pro lado aqui agora Porque eu tô deixando Uma recomendação De um vídeo incrível Pra você ver Da Carminho Cantando com o Papa Francisco Cara, esse vídeo É maravilhoso Se você ainda não viu Clica Porque tenho certeza Que você vai curtir E se você já viu Clica também Porque vale a pena ver de novo Quando a coisa é boa Tem que ser vista E é isso Eu te vejo no próximo vídeo Aqui do canal do Jornal do Carmo Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final Agora sim Pode deixar o gostei E fui! Tchau!